Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta ainda, e hoje eu quero falar com vocês sobre BRD Ducks, Metal Visa Infinity. Mais informações para vocês deste cartão que passa a ser o cartão número 1 do Brasil. Já desbancou vários outros cartões, deixando ele em primeiro lugar no país. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Muitas dúvidas, muitas perguntas referentes ao cartão Ducks do BRD de Brasília, o cartão Visa Infinity de Metal e vamos então saná-las todas aqui neste vídeo, tá certo? Vamos conhecer então alguns dos benefícios que é dado pelo Banco de Brasília e depois os benefícios que é dado pela bandeira Visa. Então veja comigo na tela do vídeo. O cartão lançamento, esse cartão Visa Infinity Ducks BRD de Metal, ele traz 5 pontos a cada 1 dólar gasto no primeiro ano. Já no segundo ano, ele vai te dar 4 pontos a cada 1 dólar gasto, sendo um dos maiores cartões em pontuação do país, tá certo? O cartão traz aí anuidade grátis para o titular e para os 7 adicionais que você pode contratar. Então são 7 adicionais e 1 titular totalmente grátis no primeiro ano. Já no segundo ano, terá anuidade 1.500 anuidade para o titular e 804 reais para os adicionais. Validade dos pontos? Pois é, neste caso os pontos nunca expiram. Os pontos têm validade infinita, ou seja, enquanto o cartão estiver ativo, os pontos nunca expiram junto ao BRD Visa Infinity de Metal. O cartão pode ficar livre da anuidade também, com gastos igual ou superior a 15 mil reais, isenta 100% a anuidade do seu cartão. O cartão traz acesso ilimitado para o titular, adicionais. Vocês não vão pagar nada para entrar nas salas VIPs do programa Lounge Key. A entrada é 100% free, 100% grátis, junto ao programa Lounge Key, ilimitado. O cartão traz a tecnologia contactless por aproximação, para você poder pagar por aproximação também a nova versão da Visa, junto ao cartão de metal Dux. No site do BRB Dux, tem a informação escrito que o cartão te dá acesso ilimitado, junto ao programa Priority Pass. Porém, é uma falsa informação neste momento. O cartão não te dá nenhum acesso grátis junto ao programa Priority Pass. Eles estão em negociação com a empresa Priority Pass, mas neste momento não existe nenhum acesso grátis junto à salas VIP do programa Priority Pass, segundo a assessoria de imprensa do Banco de Brasília. Eu fiz a seguinte pergunta para eles, se o cartão daria acesso ilimitado ao Priority Pass? E a resposta, Bom dia, Leandro! O Dunks Visa tem acesso ilimitado pelo Lounge Key. Priority Pass, não. O cartão oferece anuidade gratuita pelo titular adicional no primeiro ano. Após 12 meses, a exenção total ou parcial se dá, a partir de gastos mensais de R$ 15 mil. Após, então, 12 meses, o valor para ficar isento a anuidade desse cartão é de R$ 15 mil ou mais, tá certo? Nota da assessoria de imprensa do Banco de Brasília. Lembrando que ainda o cartão te dá acesso ilimitado junto às salas do Banco de Brasília em Brasília, ou seja, a BRB Club. Você vai poder entrar de graça nas salas do BRB e suas parceiras coligadas em Brasília, tá certo? Agora, vamos conhecer os benefícios que o cartão Visa Enfim te traz para você, Dunks de Metano. Salavip Lounge Key ilimitado, titular e adicionais. Concierge, free wallet, restaurante e shopping. Visa Luxury Hotel. Veículo de locadora. Perda ou roubo de bagagem. Serviço de assistência em viagem. Emergência médica internacional. Digital Doctor. Atraso de bagagem. Atraso de embarque. Perda de conexão aérea. Proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original e também concierge exclusivo deste cartão. Portanto, o cartão tem um telefone exclusivo para poder falar, tem um aplicativo exclusivo e tem também todo o know-how do Banco de Brasília para com o seu cliente de altíssima renda. Esse cartão ainda não está disponível para os clientes, mas porque eu sou cliente do BRB, eu tenho o Mastercard Black e o Visa Infint Millenium Capital. Estamos aguardando o lançamento para os clientes, né? Por enquanto, somente alguns clientes estão sendo convidados lá em Brasília, certo? Portanto, está aí para vocês a nota da assessoria de imprensa, as informações corretas sobre este cartão BRB Dunks de Metal Visa Infint, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Dando então o primeiro lugar no pódio aí para o BRB Dunks de Metal, esse cartão lindíssimo, em primeiro lugar aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno, Amo Alta Renda, sou o Gleir Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!